Recebam com carinho a minha cantora top, Heloísa Fernandes Simbora, moçada! Olha, reconda! Quem sabe cantar aí? Vai, vai, vai! Olha, me dá seu telefone, eu tô aqui, depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vez que eu te vi, me apaixonei Eu não entro na live, hoje eu me empaquerador Só se eu me amar, foi minha mãe que me ensinou Melhor não ser alguém, a volta pode se mandar Já sei seu repertório, pode economizar Que é se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois só espalhar Contar pros seus amigos, como foi que aconteceu? Botando pra bolanches, a gente seque Que é se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Me levar pra cama e depois só espalhar Contar pros seus amigos, como foi que aconteceu? Botando pra bolanches, a gente seque Porra dos três! Porra dos três! Sol!